Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar do BTG Pactual, BPAC 11, pela UNIT, da instituição financeira bem voltada a investimentos, com o Investment Banking, IB, Trading, Asset e Wealth Management, então gestão de ativos e de futuro, nós estamos compondo grande parte da operação. Está bem comparável com o BR Partners, com o XP, como colocado na análise do primeiro trimestre de 2023, que foi a análise passada. Aqui embaixo na descrição vocês encontram o vídeo. Então, dado que é mais comparável com o BR Partners e XP, a gente continua aqui com essa lógica de custo de oportunidade versus alocação de capital, está ambas no portfólio, tanto o BR Partners quanto o XP, BTG Pactual não presente no portfólio. E assim como os ativos em questão, BR Partners e XP, a operação aqui tem passado por um período menos positivo, dado o aumento da percepção de risco, menor apetite a risco em ativos, está mais de forma muito resiliente, como a gente já vê pelo resultado. A estrutura acionária na tela, isso daqui dá um trabalho para fazer, porque o jeito que eles colocam no site não é dos mais positivos, para a informação de vocês. A evolução do preço desde a última análise, já com o comparativo com os outros dois ativos na tela, mostrando a continuidade na abertura do gap, na abertura do espaço ali entre eles, a evolução mais positiva no caso do ativo BTG Pactual, que já vinha com uma distância anterior na análise passada, como vocês podem ver na análise quando clicarem ali, com uma distância que eu vejo justamente fazendo as outras operações, as outras duas operações, tornando elas mais positivas como investimentos. Então, custo-benefício de entrada nos ativos me parece bem mais interessante. A questão aqui é custo de oportunidade, não é falta de qualidade na operação do BTG, é pura e simplesmente que eu vejo as outras duas como mais interessantes, quando eu vejo o custo de entrada, o preço para entrar no ativo, versus o que o ativo entrega e quando eu olho médio e longo prazo. Sinto que tem uma boa vontade mais positiva aqui no BTG do que com as outras duas. Indo ao autodealigence, a gente vê os destaques na tela, está com captação mais apertada, a entrada de dinheiro, está casado com o momento vivido de maior percepção do risco, aumento positivo tanto em Wealth Under Management, Fortuna sobre gestão, quanto Asset Under Management e Asset Under Advisory. Então, ativo sobre gestão e sobre aconselhamento. A receita total estável, quarter and quarter versus o trimestre anterior, 55,9% de crescimento versus o mesmo período no passado, o lucro de líquido com 4,1% versus o mesmo período no passado, 61,1% versus o mesmo período no passado. A abertura da receita total por área na tela, com diferencial ano contra ano e trimestre contra trimestre, só para informação, para quem quiser dar uma olhada mais a fundo. Na sequência, a gente vê a abertura da receita total também por área mais gráfica e 2023 versus 2022 com a participação no total ali embaixo. A gente vê uma queda mais forte da parte de IB, de Investment Banking, que está passando por um período um pouco mais pressionado e um aumento agressivo ali, se não me engano, na parte de Corporate e SME, Small and Medium Enterprises, de empresa de médio e pequeno porte. Mas está aí na tela sublinhadinho, bonitinho. Está passando a abertura das operações para dar um pouco mais de cor, sem gastar muito tempo aqui, dado que o ativo não gera interesse por uma questão de custo de oportunidade, então não tem porquê a gente ficar aqui aprofundando em cada pedaço, mas está aí na tela. A gente começa para o pause aí com IB, Investment Banking, está fechando ali operações como fusão e aquisição, IPO e por aí vai. Está Corporate and SME Lending, então empréstimos ali de empresa de grande porte e Small and Medium, pequenas e médias. Apenas para o pause, a gente passa para Sales and Trading, essa é mais uma área que a gente tem presente no BR Partners, com todos os dados ali. E aí a gente fecha com Asset Management, gestão de ativos, que teve justamente uma crescente contínua nos ativos sobre custódia, sobre gerenciamento. Está aí o Wealth Management por último, que é a área mais recente e aberta no BR Partners, e aqui já tem um histórico considerável. Tem forte número de premiações e por aí vai, é uma área bem respeitada aqui dentro da operação. Por último, a gente, agora sim por último, Investments and Participations na tela também, só para dar uma cobertura na coisa como um todo, para vocês não terem que visitar a apresentação no site de RI. Não vejo necessidade de maior aprofundamento, como disse, é uma questão de custo de oportunidade, não uma questão de negatividade da operação, nem positividade excessiva da operação. Está o Funding na tela apenas para informação. Finalizando, ativo em momento menos positivo, pelo ainda alta percepção de risco, mesmo assim entregando resultado bem resiliente, delta positivo ali. A questão aqui é o custo de oportunidade, eu vejo a diferença entre a evolução do preço e a entrega operacional, no caso de BR Partners e XP, como mais positivo, quando avaliando o investimento em si. Então não tenho interesse no ativo no momento, mas é um ativo que eventualmente a gente vai revisitar, dada a qualidade da operação, vejo a operação como muito positiva. E dúvidas? Dúvidas eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí, tem mais uma análise hoje ainda. Valeu galera, beijão!